Estamos aqui, descansando aqui um pedacinho, podre de chique, estamos simplesmente na escadaria aqui no monumento Lincoln, está aqui dentro sentado também que está descansando. A gente está aqui mesmo, eu, Natália e a câmera mesmo, e a gente já viu aqui o monumento, já viu lá a piscina, aqui foi onde o Márcio Motecista, a gente apagou os direitos civis, a gente estava aqui lá atrás de gente, até dentro d'água, até o Fora Gigante estava aqui, e estamos aqui pensando que é onde vamos almoçar e continuar a nossa trip, até porque é o nosso último dia nos Estados Unidos, passeando. Não, 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 segura, mas eu não me importo não ir no subway, segura. Tá bom, deixa eu dar o croco, croco aí, croco aí. Você sabe, só mais uma vez.